E aí, tudo certo? Eu vou tentar falar num vídeo bem curtinho sobre os eventos que antecederam o 11 de setembro de 2001. Porque quando a gente fala naquele acontecimento, as pessoas associam muito a figura do Osama Bin Laden, a ideia de terrorismo, a ideia de extremismo muçulmano, mas há uma série de acontecimentos que antecederam esse evento que vem desde a Guerra Fria, desde aquele período em que o mundo ficou dividido entre o socialismo e o capitalismo. Lá, a partir da Segunda Guerra Mundial, um período que permaneceu até mais ou menos o início da década de 1990. Nesse longo período, então, houve uma série de conflitos em várias partes do mundo, embora em nenhum momento houvesse um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Esse confronto ocorreu em diferentes partes do mundo para disputar quem é que ia dominar determinadas regiões. E isso ocorreu também no Afeganistão. E isso tem tudo a ver com o que vai ocorrer depois, lá no 11 de setembro de 2001. Em 1979, um golpe militar havia levado ao poder grupos ligados à União Soviética no Afeganistão. Daí, então, o governo do Jimmy Carter queria se instalar no país, trazendo um governo ligado ao Ocidente, aliado ao Ocidente. E, para isso, passou a investir em grupos islâmicos que pudessem travar uma guerra santa contra o ateísmo soviético. Ou seja, traria a união da ideia de Ocidente com a ideia de uma religião monoteísta. Nesse caso aqui, então, o Islã. Contra a versão soviética que trazia a ideia de não estar ligado a nenhuma crença. Então, nesse momento, funcionou mais ou menos assim, dentro da lógica estadunidense. A gente financia grupos islâmicos mais fundamentalistas, que estejam dispostos a lutar a qualquer preço para manter a hegemonia da religião dentro do território, derrotando qualquer tentativa de instauração de um governo ateu. Assim, surgiu com força, então, em 1983, a Aliança Islâmica do Afeganistão. O grupo defendia, então, a consolidação no poder de uma pessoa, então, ligada a esse grupo muçulmano e também o reforço de um governo pró-Estados Unidos na Arábia Saudita. Esse grupo foi crescendo rapidamente. Ele recebe uma doação de 20 bilhões de dólares de príncipes sauditas e de mais 20 bilhões de dólares da CIA, que é o braço militar dos Estados Unidos. Essa fortuna permitiu que eles recrutassem e formassem guerrilheiros fanáticos e fortemente armados. Com todo esse poderio, o grupo conseguiu derrotar as forças soviéticas no território. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Osama Bin Laden. O saudita, Osama Bin Laden, era herdeiro milionário de uma família de empresários do ramo da construção e ele ficou fascinado por essa Guerra Santa patrocinada pelos Estados Unidos. Ele levou com ele 4 mil sauditas, então, para essa Guerra Santa no Afeganistão. Ele tornou-se um dos líderes do grupo que mais tarde, então, tomaria o poder, que é o governo, então, ligado ao Talibã, aquele grupo extremista que, inclusive, agora está tomando o poder, tomou o poder no Afeganistão novamente. Entre as ações do grupo, por exemplo, estavam a de incendiar escolas e cortar a garganta de professores porque o governo soviético decidiu formar classes mistas com meninos e meninas. Quando eles conseguem derrotar, então, a União Soviética no Afeganistão, a Casa Branca volta o seu olhar para o Saddam Hussein e ainda tinha o apoio do Bin Laden e de seus companheiros. Em 1991, após encerrada a campanha, os Estados Unidos descumpriu a promessa e não retirou as tropas da Arábia Saudita, onde ficam as cidades sagradas de Meca e Medina. Isso foi entendido como uma afronta à lei islâmica. Daí o Bin Laden, até então aliado e conselheiro do rei, que era um fiel aliado dos Estados Unidos, ele foi expulso da Arábia Saudita e a criatura virou-se contra o seu criador. Esse rompimento da aliança ocorreu durante a Guerra do Golfo e daí o Osama passou de aliado a inimigo da presença estadunidense em território islâmico em campanha pela libertação dos templos santos da presença dos infiéis. Surgiu então a Al-Qaeda, que quer dizer a base. Em fevereiro de 1993, o grupo já tinha promovido seu primeiro atentado contra o império capitalista lá nos Estados Unidos, explodindo um carro-bomba no subsolo do World Trade Center, o mesmo local que foi alvo do ataque em 2001. E diga-se de passagem, o Bin Laden não foi o único ex-aliado dos Estados Unidos que se voltou contra a grande potência. O Saddam Hussein e o Yasser Arafat também haviam sido parceiros antes de serem execrados publicamente, tendo uma imagem dissociada então dos democratas e dos republicanos. E aí o Bin Laden, com a Al-Qaeda nas mãos, um grupo ideologicamente forte e armado até os dentes, pôde difundir uma propaganda contrária à ocupação estadunidense no Oriente Médio, repudiando também o apoio do Estado de Israel, e assim foi iniciando uma campanha contra o Ocidente, e aquela visão que era pregada então pelos Estados Unidos, deixando então de ser um aliado e passando a ser um inimigo, e talvez durante muito tempo o inimigo número um dos Estados Unidos. E em 2021 a gente assistiu aí o Talibã tomando poder no Afeganistão novamente, e os Estados Unidos abandonando de vez o povo afegão. Eles estavam lá desde 2001 em ações militares naquele território, logicamente o interesse número um lá sempre foi a questão do petróleo, e agora os Estados Unidos abandonou, retirou as suas tropas de lá, deixando a população afegã nas mãos do Talibã. O que leva a gente à questão, hoje os Estados Unidos abandonam o afegão nas mãos do Talibã, que ele ajudou a formar há algumas décadas atrás. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender essa relação entre os grupos extremistas no Oriente Médio com o apoio militar e financeiro dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A gente se vê num próximo vídeo.